Eu sou Luiz Matheus e hoje estou aqui para gravar este vídeo para dizer para vocês que encerrarei as minhas participação de entrevista com candidatos aqui no meu canal, porque entra a última semana de eleição e devido à legislação eleitoral nós vamos encerrar a participação de candidatos, então eu só queria agradecer aos candidatos que eu entrevistei aqui no meu canal e também desejar boa sorte a todos os políticos e candidatos e também aqueles que não estiveram aqui por falta de tempo, na verdade eu gostaria de ter entrevistado todos, mas isso não foi possível por falta de tempo, a gente até marcava mais o horário, às vezes não batia com o deles, por exemplo eu gostaria muito de ter entrevistado o candidato Marcos, seu Mara aí do Maracanã e entre outras pessoas, algumas figuras, Luiz Teodoro, faltou também a Silvia e o Van News que eu gostaria de ter entrevistado aqui, mas nos demais, os candidatos majoritários, por exemplo, em parceria com outros parceiros aí da comunicação, tem todas as entrevistas dos majoritários aqui no meu canal, então seria isso, boa sorte a todos e que as escolhas dos eleitores sejam aquelas escolhas boas, bem escolhidas, que após quatro anos os eleitores não possam estar arrependidos por ter escolhido os seus representantes, então aqui no canal foi o seguinte, foi a oportunidade que a gente deu aos candidatos, levar as suas propostas aos eleitores, então foi isso aí, o nosso canal fez essa cobertura dos candidatos e então eu peço aqui a compreensão de todos a partir desse momento, esse vai ser o último vídeo falando de política e depois das eleições, eu ensino, vamos estar entrevistando mais alguns aqueles vitoriosos e também aqueles que não conseguiram ganhar, mas que possam estar fazendo o seu agradecimento através aqui do canal. Então meus amigos, um abraço a todos, peço a vocês que se inscrevam, continuem se inscrevendo no canal, porque nós estamos com 45 mil inscritos e só gostaria de agradecer a todos que se inscreveram até agora no canal e pedir que vocês continuem comentando as postagens, os vídeos aí, dando opiniões que vamos estar respondendo. Ok, um abraço, sou o Saúl Matheus e te peço mais uma vez que se inscreva no canal. Tchau!